Olá, minhas amigas e amigos amantes das artes manuais! Estamos aqui com mais um passo a passo das séries Máscaras Protetoras. Vou deixar vocês agora com a professora Marta, para ensinar vocês a fazer esse passo a passo Bico de Pato. É com você, Marta! Oi, Roberto! Tudo bem? Mais uma vez a gente aqui fazendo outras máscaras. Hoje nós vamos fazer essa máscara, gente, Bico de Pato. Ela pega bem o rosto todo, com duas camadas de tecido. Essa parte de dentro, com tecido de algodão branco liso, por conta de você não respirar a tinta do tecido. Então, vamos lá? Esse é o molde, que eu já fiz essa máscara aqui, e está na rede o molde dela, tá? Tomando cuidado, para quando vocês riscarem a máscara, riscar ela espelhada. Porque, como essa aqui não é lisa de tecido, corre o risco de você fazer as duas na mesma posição. Então, é espelhada. Tecido direito com direito, coloca o molde. Ou, o tecido aberto, você risca uma assim, e a outra o contrário, certo? Então, vamos lá. Duas vezes no tecido branco, de algodão branco, 100% algodão branco, tá? Então, vamos começar. E o outro tecido, que também é de algodão, vocês podem usar a estampa que vocês quiserem. Infantil, para adulto, para criança, com temas. Tem agora até um tecido que tem motivos médicos, bem bonitinho. Então, eu vou botar direito com direito. Tá? Ó. Do tecido estampado, direito com direito, do tecido branco. Ó. E agora, eu vou fazer uma costurinha aqui. Aqui é só para prender, e vou fazer uma costurinha aqui, gente. Olha. Unindo essa parte aqui. Essa parte, conforme o Moldo está dizendo, essa parte mais acentuada aqui, que é essa daqui, ó. É onde fica o nariz. E essa parte mais fechada aqui, que é a parte de baixo, é onde fica o queixo. Nessa parte de baixo aqui. E essa daqui, que não precisa costurar, é onde depois a gente vai colocar, posicionar os elásticos, certo? Então, vamos. Um pé de máquina, gente. Faço aquele arremate no início, para não desmanchar. E vou, ó. Antes de chegar no final, faço aquele arremate, certo? Isso vocês já sabem fazer. Agora, vamos para o tecido estampadinho. Do mesmo jeito, um pé de máquina. Faço o arremate. Pronto. Esse foi o primeiro passo. Agora, nós vamos virar, desvirar aqui, ó. Ó, ela já está na forma do bico de pato. Vou virar a outra parte, que fica por dentro. E vou botar, gente, direito com direito, ó. Direito do tecido principal, direito do algodão branco. Vamos alinhar isso aqui, gente, olha. Costura com costura. A gente pode, tanto abrir as duas costuras, como colocar uma costura para um lado e a outra para o outro, para não ficar um negócio, um bolo aqui muito grande e evitar que machuque o nariz da pessoa. Aí, eu coloco o alfinete, ó, toda a volta. Por segurança. É bom usar o alfinete por segurança, para não escorregar e nenhum tecido ficar fora do contexto aqui. Do outro lado. E vamos fazer uma costurinha. Nós vamos fazer uma costurinha em cima, depois outra embaixo. Aqui nas laterais, a gente não costura, que é por aqui que a gente vai desvirar. Um pé de máquina também. Faço meu arremate, né? Ó, passa direitinho aqui para ficar um do lado, outro do outro. Uma costura de um lado e uma costura do outro. Ou, você abre as duas costuras. Ó, chega aqui, faço meu arremate. Ó. Agora, eu vou fazer o outro lado. Aproveita esses alfinetes que já estão aqui. É só passar para o outro lado. Aqui é a mesma coisa, gente. Olha, se eu coloquei esse da parte de cima para a esquerda, esse também vai ficar na mesma posição, para não ficar torcido. Pronto. Agora, a gente vai para o outro lado. O arremate, ó. Passando com cuidado aqui para ficar um para o lado, outro para o outro. Pronto. Bem fácil, né, gente? Mas, rapidinho. Agora, eu vou desvirar. Ó. Qualquer um dos lados, você desvira. Aí, dou uma acertadinha. Assim, ó. Dou uma esticadinha. Dou uma passadinha. Ó. Agora, eu vou arrumar aqui, ó. O branco para dentro. E, no caso aqui, o pozinho amarelo. Ó. Eu deixo, gente, isso aqui bem arrumadinho, assim, para não ficar dobrado. Porque, às vezes, é, dá até problema na medida. Tipo assim, não posso fazer isso aqui. Tem que fazer direitinho. O amarelo no limite para dentro e o branquinho para fora. Para ficar arrumadinho. Ó. Tá vendo? Eu dou uma esticadinha aqui, ó. Ó. Tá? Pode passar também, quem quiser. Embaixo, a mesma coisa. Boto para fora aqui, ó. Ó. Bem arrumadinho. Ó. Ajeito direitinho. Olha. Branquinho para dentro. Amarelinho para fora. Ó. Aqui nas laterais, a gente vai dobrar, ó. Um centímetro para dentro, gente. Tá vendo, ó? Vê se dá para vocês verem aqui, ó. Um centímetro para dentro. Dou uma sentadinha. Esse elástico aqui tem 16 centímetros, tá? Aí eu vou colocar um centímetro para dentro. Vou pegar o alfinete. Vou segurar. E vou colocar do outro lado. Bem encostadinho na lateral, gente. Olha. Bem encostadinho aqui nessa parte. Ó. Tem que dar um centímetro para dentro, porque senão a gente vai costurar aqui, pode ser que na hora que você desvirar e for puxar o elástico, ele solte. Então, por segurança, é melhor botar um centímetro para dentro. Aqui desse lado da mesma forma. Boto para dentro. Boto para dentro, dou uma arrumadinha para não ficar torto. Ó. Venho com outro elástico. Ó. Um centímetro para dentro. Coloco o alfinete aqui para poder costurar com segurança. Tá vendo, ó? Aqui no meio também, ó. Porque senão ela abre, aí sai do lugar, olha. Ó. Mesma coisa. E agora a gente vai para a máquina. vai costurar com meio centímetro em toda a volta. Olha, gente. Praticamente pronto. Vamos lá? Começo dessa parte lateral aqui para prender o elástico. Meio centímetro. Ó. Eu ando um pouquinho para frente, faço um arremate em todo lugar que tem, nas quatro partes que tem o elástico. que é para reforçar. Que é como você usa muito estica, te coloca, te estica, para reforçar. Então, ó. Fiz o arremate de meio centímetro. Agora eu vim aqui mais para frente. Misturei. Voltei. Daqui eu já tiro o alfinetinho. Viro o meio centímetro para continuar, ó. Ó. O elástico fica com reforço. Vim aqui novamente, olha. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado aqui, eu vou fazer desse. Ó. Faço o arremate do elástico, que é para ele ficar bem preso. Aqui também, ó. Ó. Meio centímetro e vou voltar. Com a ajuda do elástico aqui, gente, eu empurro com essa mão e puxo com essa, porque como aqui é mais grosso, a máquina tende a bater no mesmo lugar. Ó. Pronto. É só o início. Quando eu chegar aqui, ó, você tem duas alternativas. Ou você faz um arrematezinho aqui, ou você vai até o final. Depois, vem aqui, ó, e dá dois nozinhos de segurança para não desmanchar. Ou uma coisa ou outra. Duas alternativas. Tá? Aí vou, corto aqui, tiro os alfinetes. Vendo, ó. Dou uma passadinha, lavo com água e sabão, sabão, ou, esse aqui não dá para deixar de molho na água sanitária, porque acho que tem estampa, acaba estragando. Então, pode deixar de molho em sabão, sabão em pó, sabão líquido. Depois, passar ferro 15 segundos de cada lado. 15, 15. Virou a parte interna, que também precisa ser esterilizada. 15 segundos no ferro lã e algodão. Tem que ser bem quente. E do outro lado. Coloca dentro do saquinho, né? E ela fica esterilizada. Certo? Gostaram? Olha, vou botar aqui para vocês verem. Ajeita, ela vem direitinho, ó. Viram? Tira sempre pelo elástico, para não colocar a mão na máscara, para não contaminar. E aí, Roberto? Gostou? É isso aí, Marta. Tá vendo? Pessoal, é muito fácil fazer essas máscaras bico de pato. Vocês viram com a profissão da Marta, como que é fácil. Basta realmente, você pode fazer ela tanto na máquina de costura, como também fazer a mão. E ela também tem a mesma proteção que as demais máscaras protetoras. E é isso aí, gente. Nesse período de coronavírus, é muito importante você ter as suas máscaras. E eu vou dar aqui uma recomendação. Como utilizar a sua máscara? Tenho pelo menos, você que fica fora de casa há mais de seis horas, tenha pelo menos quatro máscaras protetoras na sua bolsa. Não trabalhe só com uma máscara. Você precisa a cada duas horas, três horas, trocar a máscara. Botar uma máscara higienizada. Segundo, não coloquem nunca a mão na frente da máscara. Sempre retirem e coloquem a máscara segurando nos elásticos. Terceiro, não abram a máscara para falar com as pessoas ou abaixem a máscara para poder respirar pelo nariz. A máscara tem que ficar o tempo inteira protegendo as pessoas tanto na boca como no nariz. Então, não pode ficar levantando ou descendo a máscara. E é isso, gente. Daqui para frente, vai ser um hábito nosso usarmos máscaras no nosso dia a dia. Portanto, produzam as suas máscaras, coloquem nas bolsas e possam ficar mais tranquilos transitando ou no seu próprio trabalho. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série Máscaras Protetoras e teremos outros passo a passo ensinando novos modelos de máscaras para proteção. Até o próximo programa e tchau!